Pois é, o título de A Torcida Mais Chata do Brasil foi dada por um cara que hoje é uma celebridade no meio esportivo, Casimiro, que tem o canal da KZTV que transmitiu a Copa do Mundo, com o Luizinho Freitas lá narrando, enfim, está transmitindo o Campeonato Brasileiro também da Série A, da Série B, vai perder tempo com a Série B não, né? Claro que não, ainda bem, Jesus do céu. Esse ano, graças a Deus, voltaremos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, como todo mundo diz, já é um clichê, não, a gente está aqui para colocar o esporte no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, é um clichêzinho de todo clube considerado clube de Série A. Mas volta para cá, o Casimiro, o Casimiro Miguel, falou, tá certo, mais uma vez da torcida do Esporte Clube do Recife, porque o esporte mandou uma cadeira da Ilha do Retiro para o cenário oficial do canal do Casé, né, do Casimiro. Cara, assim, eu particularmente, eu particularmente, e assim, o que ele diz e o que ele vai dizer no vídeo que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui no nosso canal, então assim, ó, quando eu comecei a trabalhar na Ida, ele era do esporte interativo, antes já teria ido ter esportes, tinha o esporte interativo, você se lembra, aquela com o Jorge Igor, André Reni também, né, o mesmo pessoal que hoje está na TNT Esportes, era do esporte interativo, o EI, né, que se chamava, e tinha um programa aqui do Nordeste, que falava muito sobre o Nordeste aqui, até porque eles transmitiam, na época, a Copa do Nordeste, né, lembram aquele Santa Cruz Esporte que Jorge Igor narra, uma mais impressionante, né, enfim, depois foram para a TNT Esportes, obviamente deixaram de transmitir a Copa do Nordeste, hoje transmitem Brasileirão, Champions League, que já começaram a transmitir na Esporte Interativo, então, isso, obviamente, vai passando de época em época, de fase em fase. O Casimiro, ele disse, ó, quando eu comecei a trabalhar lá, eu trabalhei no Esporte Interativo e quando eu comecei, irmão, eu sempre vi a torcida do esporte, era mais engajada quando o momento era bom, e quando para criticar muito mal, também era mais engajada, é uma torcida chata, num bom e no mau sentido, ele falou, no bom sentido é porque a torcida é do esporte, gente, e a gente sabe muito bem disso, olha, quando mexe com esse logozinho aqui, quando mexe com esse escudozinho aqui, o negócio fica louquinho, porque eu mesmo tiro por mim. Quando eu tenho alguma coisa de xenofobia de outros estados, quando o Esporte vai jogar, ou quando é feito para clubes do Nordeste, eu mesmo sinto as dores, porque existe uma coisa muito clara na minha mente, cara, o que tu não quer para tudo, não dá para os outros, o que tu não quer ouvir, tu não fala, porque a partir do momento que dá um cabimento para uma xenofobia, para um preconceito com o pessoal do Nordeste, de Pernambuco, de qualquer estado do Nordeste mesmo, no estado todo de Pernambuco e a região inteira do Nordeste, irmão, não falem, porque eu enquanto tiver boca, voz, saliva, língua, né, e esse canal aqui eu vou falar sim, tá certo, ninguém vai me impedir, e o Casimiro trabalhou por muito tempo aqui no Nordeste, né, fazendo conteúdos para o EI, depois foi para o de sola, né, com o Pedro Certeza trabalhou e participou ali também, enfim, até hoje tem o seu canal, e o Sport mandou uma cadeira da Ilha do Retiro para lá, personalizadazinha, com logozinho do Sport e pá, para o cenário do Casimiro Miguel, e lá, e lá, né, no seu canal, hoje, né, o Sport até colocou no seu perfil oficial, a própria página do clube colocou no seu perfil oficial, Casimiro Miguel falando um pouquinho sobre o Sport e falou realmente, olha, para mim tem três, top três, Flamengo, Palmeiras e Sport, para mim, ele disse, né, o Sport para mim é no bom e no mau sentido, o pessoal não entende, mas é no bom e mau sentido, e ele vai explicar a vocês que estão me vendo agora doido, vai dizer, vai, Nicola, não enrola não, tá precisando de olhar o Luiz, né, enfim, mas eu queria dar uma explicação para vocês mesmo em relação a tudo isso, para não só colocar o vídeo e pronto, tá bom, mas a partir de agora fiquem com a explicação, eu sei que você não quer me ver mais, né, nesse lindo sexto, nesse dia 22 de setembro, amanhã tem jogo do Leão, uhul, estaremos juntos, tá, 24 mil ingressos já vendido, minha nossa senhora, Ilha do Retiro pulsando amanhã, enfim, fiquem com o Casimiro, a gente volta para falar em relação a um pouquinho do jogo do dia amanhã. Entrou mais uma cadeira ali, ó, olha lá, cadeira da Ilha do Retiro. O Sport ali atrás, apesar de você achar a torcida mais chata do Brasil, mantém, eu mantenho a minha opinião. Na verdade, quando eu falei isso, as pessoas não entendem o sentido disso, né, é num sentido bom e ruim também, né, mas é tipo assim, quando eu falo de torcidas chatas, e aí o meu pódio é, as três, pra mim as três, Palmeiras, Flamengo e Sport. Brigam, é porque brigam muito pelo time, entendeu, no sentido bom da palavra. Qual foi o episódio que você teve com a torcida do Sport? Nenhum, mano, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no Sport Interativo, eu trabalhava no EI Nordeste, que era um segmento do Sport Interativo que falava sobre o futebol, obviamente, do Nordeste. E, mano, a torcida do Sport, ela é a mais engajada, mais reclamona, quando era coisa boa, era a que mais abraçava, e quando era uma coisa ruim, era a que mais criticava também. Gente, 23.989 ingressos já foram vendidos quando foi, agora à tarde, oficializado pelo Sport, foi divulgado pelo Sport. Só que, vamos lá, vamos deixar bem claro aqui que ninguém é menino. Nunca é 24 mil. Se tem 24 mil, já pode colocar uns 30, porque a Ilha do Retiro, ela cabe mais só que o Corpo de Bombeiros, obviamente, não vai, e o Sport também não vai divulgar quantas pessoas realmente tinham. Sempre tem uma baixinha no cenário lá. A Ilha do Retiro amanhã pulsará. Como o Casemiro falou, a torcida mais chata do Brasil e a mais fanática em rankings, espalhadas pelo Brasil também em pesquisas, vai estar na Ilha do Retiro amanhã com o maior público do ano, coincidentemente depois que Wagner Love deu toda aquela margem para uma má interpretação da torcida rubro-negra. Eu creio que ele não falou para 99% do torcedor, só para aqueles que jogam copo e tal, tudo bem. Mas é como eu digo, ele deu espaço para uma má interpretação. Logo após aquilo, o Sport lotou a sua capacidade no frasqueirão contra o Natal, ou contra o Natal, contra o ABC em Natal. Enfim, e amanhã contra o Londrina, enfrentou o Lanterna sexta e amanhã sábado enfrenta o Londrina que é o vice-lanterna e é o pior visitante. Gente, o Londrina é o pior visitante, é pior do que o Lanterna que é o ABC. Então o Sport amanhã vai jogar com um caldeirão e eu digo e repito, amanhã é dia de jogar bola e ganhar bem, vem ser lindo, entendeu? Três, quatro, se quiser. O Sport tem capacidade para isso sim, dentro da Ilha do Retiro tem que dar uma resposta ao seu torcedor, entrar querendo, entrar buscando, entrar com garra. Na Ilha do Retiro quase nunca falta, exceto dois, três jogos assim, mas no ano todo nunca falta aquela garra que a gente quer que o Sport vá para fora de casa, né? O Sport não tem. Agora dentro de casa, meu filho, pode esperar que vai ser duro para qualquer adversário vencer lá. E agora contra o Londrina não será diferente, o Sport Clube do Recife amanhã com mais de vinte e seis, vinte e sete mil torcedores que o Sport vai divulgar amanhã, né? Ah, que bancada dupla K, quinze reais. Você ainda que está querendo aí, corre no site do Sport, arquibancada dupla K, onde fica o torcedor visitante, o Sport entrou em contato em um acordo comum, né? Com a diretoria do Londrina, como não vem nenhum torcedor e como não tem nenhum torcedor por aqui, a diretoria do Londrina deixou realmente o Sport ficar com o setor do visitante. Então aquela arquibancada que fica a torcida visitante agora é disponibilizada para mim e para tu. Então você acesse o site do Sport Clube do Recife e vai logo, rápido, na hora, agora para não esgotar, quinze reais. É um preço único. Quinze conto. Quinze conto. Vai fazer falta para tu. Quinze conto. Vai às vezes, né? Mas dá teu jeito e vamos simbora apoiar o Sport Clube do Recife. Faltam dez jogos contando com o dia amanhã. Meu filho, depois é só decisão. Já a partir de amanhã também. Cadeiras centrais. Centrais. Aquelas cadeiras que ficam em cima das sociais. Ótimo também. Cinquenta, meia, cem inteira. Bom, bom. Baixou demais o esporte. Você que quer também ficar num setor melhorzinho, sem conto, pô. Entra lá, inteira. Tudo que não... Ah, Nicolás, só é sócio. Não. Não sócio mesmo. Não sócio. Se você não é sócio, tá sem conto. Se tiver carteira de estudante, é cinquenta. Cadeiras centrais, irmão. As cadeiras novas da Ilha do Retiro. Em cima das sociais ali. Pois é. Não perca tempo. Vamos simbora apoiar o Sport Clube do Recife. Que amanhã é dia dessa festa aqui. Confere. Que amanhã é dia dessa festa! É bom, é bom! É bom, é bom! É bom! Que amanhã é dia essa festa! Que amanhã é dia dessa festa! Que amanhã é dia dari Mácaam. Be Hello! !